E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque à obra A Mistagogia da Missa. O livro fala sobre a participação na missa, enfatizando a importância de interagir ativamente com a liturgia, tornando-a mais especial e significativa. O nosso entrevistado será o seu autor, Frei Luiz Felipe Marques. Você é nosso convidado nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Até lá!